E hoje, no Madel Lado a Lado, estamos aqui com a queridíssima Joia Bergamo. Que prazer! Muito obrigada por vocês estarem hoje aqui. Eu que estou feliz, estou muito feliz de vocês estarem aqui, Gi. Que bom! Você vai contar um pouquinho pra gente a inspiração que te deu de fazer esse curso maravilhoso agora para os clientes, para os profissionais. Conta pra gente! Esse curso, falando um pouquinho dele, ele tem uma duração de 15 aulas. Essas 15 aulas vão durar 30 dias, porque é um dia sim, um dia não, solta-se uma aula. E não é uma aula onde eu estou sentada, falando. Não, eu estou fazendo. Então você vai ter vários itens. Você vai ter falando sobre living, falando sobre reformas, falando sobre quartos, quarto de casal, quarto de criança, quarto de adolescente, escritórios. Eu ensino, inclusive, a lidar com escalímetro, com trena, como fazer uma planta baixa. Se você não tem acesso a quem faça uma planta baixa. Nós falamos também sobre espaços otimizados, varandas. A aula de iluminação está deslumbrante. Está deslumbrante. Você vai lidar com a iluminação. Eu vou ensinar você a saber escolher o tipo de iluminação. Se a iluminação é para colocar no gesso ou na laje. Se tem balizador, se tem pendente, se é lustre. Que tipo de lâmpada? Ela vai ser halógena? Ela vai ser dicróica? Ela vai ser LED? Que cor de lâmpada? Ela é amarela? Ela é branca? A gente ensina e você tem como orientar um profissional da área a executar para você. E isso tudo é muito interessante porque não é só na parte de elétrica. E como a gente está falando também de um dos itens do curso é sobre acabamentos, você vai até aprender, pode ser feito, colocar um papel de parede, pode assentar uma pastilha, mas eu garanto que não vai ser você que vai fazer. Vai ser chamar alguém, mas você pode orientar essa pessoa a fazer também. E também falo sobre estilos, porque você tem que ter um conhecimento básico de estilo, né? Sim. Então você pode até nem saber, Jóia, mas o que é estilo? Jóia, eu posso misturar dois estilos? Sim, você pode. Então a gente dá um contexto, dá uma aula sobre estilo realmente bem suave, bem leve, né? Para que a pessoa possa saber onde ela está transitando. E a gente, além do curso, a gente dá dois bônus, que foi muito interessante. O primeiro bônus é um livro digital de 30 anos da minha história, da minha carreira. E o segundo bônus é que você realmente pode, durante esses 30 dias, tirar todas as suas dúvidas comigo. Eu vou responder qualquer dúvida que você tenha, eu vou te orientar e eu estou muito feliz com esse curso, porque eu acho que foi um dos primeiros a ser feito no Brasil com a qualidade que foi feita. Realmente foi uma qualidade excepcional, você vai ver. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade. E eu é que estou muito feliz de vocês estarem aqui me dando a oportunidade de poder falar diretamente para uma empresa tão respeitada como é de vocês, no ramo da reforma e da construção. Eu que agradeço a visita de vocês aqui hoje.